Você que já teve uma passagem aqui no futebol de Pernambuco e situação agora bem diferente, bem oposta, o Santos está na Série B e precisa de gols. Disposto a contribuir com essa campanha? Primeiramente, batalha a todos. Na verdade, acho que sou um jogador bastante velado, né? Graças a gols faço muitos gols. Espero aqui no Santos fazer muitos gols e dar alegria a essa torcida maravilhosa que tem o Santos em gols. De lá, na época que você veio para cá, acho que eu estou no campeonato pelo Nautica até agora, alguns anos se passaram. O que é que você aprendeu? O que é que você amadureceu? O que é que você pode mostrar de novo agora? A garra é determinação mesmo, mas só que eu aprendi mais, estou mais experiente, né? Acho que eu sou aquele jogador hoje que chega na cara do gol, tenho mais tranquilidade para fazer o gol, mais feliz. E você vem numa posição que o torcedor vem cobrando bastante, né? Aquele atacante que chega para fazer o gol. É verdade, acho que o torcedor está cobrando isso aí. Espero que a gente possa chegar aí, fazer um bom trabalho aí diante do grupo, um grupo bom, um grupo excelente. Esperamos aí trabalhar forte para que a gente possa já estar pronto aí para dentro de campo aí fazer os gols para ter aqui para o Santa Cruz a chegar a Série C da Copa do Brasil aí. Tuas condições físicas, qual foi a última vez que você jogou agora pelo time lá do Mato Grosso, pelo Primavera, e também, se você está assistindo a Série B, está acompanhando. Com certeza acompanho direto, né? Estou arritmizando aí parado, mas graças a Deus, sempre treinando. E aí, durante uma semaninha, estou sempre treinando. Você já escutou a Série B? Não, não, essa vai ser a minha primeira vez. Você jogou com o Zé Theodoro no Rio Branco em 2000 e... Um ou dois mil? Dois mil. O que você conhece do Zé Theodoro que você acha que pode corresponder às expectativas que ele está tendo sobre a sua chegada? O Zé Theodoro é um jogador que... Todo jogador gostaria de trabalhar, né? Estilo Muricy Ramalho, duro, né? E, graças a Deus, ele pode, é isso, fazer eu trabalhar com ele. Eu estou muito feliz, né? Eu trabalhei com ele na Série C do Brasil no Rio Branco, quando fui atireiro da equipe também, com sete gols. E estou muito feliz aqui. Espero aí dar muita alegria aos torcedores de São Paulo. Lodema, a última vez que você esteve aqui no Arruda, foi naquela decisão de 2002, e eu queria que você já lembrasse para mim. É verdade. A última vez que eu tive aqui no Arruda foi em 2002, quando eu estava pelo Náutico, mas eu não posso agraçar esse campeão, né? Mas quero consagrar esse campeão agora para essa camisa do Santa Cruz. O que você lembra daquele jogo? Ah, é um tema da torcida. É que a torcida é um espetáculo. Eu acho que Santa Cruz ganhou o jogo da gente. Eu acho que a equipe segurou bem, mas a torcida empurrou bastante. Eu acho que se tivesse mais de 5 minutos ali, a gente tinha perdido o tiro. O Lodema, diante da espera do torcedor, qual a sua expectativa de vestir a camisa nova do Santa? Uma expectativa muito grande. Eu acho que... Então, assim, eu já estou feliz aqui, só na apresentação de ter vestido ela aqui nesse momento, mas esperei o mais rápido possível estar dentro de campo com ela e trabalhando forte para procurar fazer os gols e ganhar jogos para conquistar esses títulos e subir a CRC. A torcida quer que o ataque faça gols. Você promete fazer esses gols? Prometer, a gente não promete, mas a gente vai estar preparado. Vamos ter que concentrar ali para estar no lugar certo, na hora certa, para que os gols possam aparecer e a gente comemorar junto com essa torcida aí, que é uma das mais belas do Brasil. Demata, fala um pouco sobre esse último ano, como é que foi a sua participação? Esse ano eu disputei o campeonato estadual do Mato Grosso pela Barra do Garça, onde fui vice-artilheiro do campeonato Mato Grosso com oito gols e vice-campeão do campeonato.